Eu preciso te ter, meu fechamento é você mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá ronda Você sentando no mozão me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ai, cara Vem, vem, vem mini Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Bem, vem Vem Tchau.